TV Interior cumpriu o seu papel de ressaltar tudo o que acontece na nossa região, tudo o que tem relevância, destaque e é uma satisfação sempre que a deputada Rosângela Gomes vem aqui na nossa região porque ela tem se sensibilizado e se mobilizado para realizar as necessidades que os municípios da nossa região têm e hoje ela se destacou, deu um jeito de vir aqui na região, a gente sabe que a sua agenda é muito corrida, nós tivemos em Brasília com a deputada e você vai ver isso nos próximos blocos aí, a entrevista que nós fizemos com ela lá em Brasília e a deputada falou que estaria aqui na região, ou seja, deputada, você se preocupa em mostrar o trabalho que você executa a partir de toda a demanda que você tem para o estado do Rio de Janeiro, mas está aqui na cidade do Asbar, a pedido do Fabrício que foi uma reivindicação do município ter a ambulância, também a obra que nós vamos passar agora há pouco para poder estar ajudando os municípios da região que tanto necessitam, é muito obrigado pela ajuda que a senhora proporciona para a nossa região. Obrigado, Rosângela e bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV interior, eu é que fico grata porque aqui é o fruto do nosso trabalho, né? Então o nosso salário, Fabrício, bom dia, é esse, é a gente trabalhar, colocar a mão na massa e dar resultado. Por isso que nós viemos, fizemos um esforço, já estou indo para Brasília embora mais tarde, no final do dia, mas eu fiz um esforço e pedi o Fabrício para vir aqui registrar, porque às vezes, Fabrício, nós também somos um pouco injustiçados, né? Nós trabalhamos e as pessoas falam que a gente não faz nada, não mostra nada e esse é o momento da gente mostrar aqui o pedido do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito Fabrício e da região. Encontrei Fabrício ano passado, muito desesperado, porque você conhece o doutor Fabrício, ele é muito comprometido com a saúde da população e ele desesperado, aflito, me pedia para ajudá-lo a ter uma ambulância, porque ele não tinha um lugar decente para transportar os pacientes um pouco mais grave. Então, sensibilizada com a solicitação do nosso vice-prefeito, eu que atuo muito na área de saúde, já fui auxiliar de enfermagem do Hospital da Posse, Hospital Rinolambé, sei o quanto é importante darmos atenção ao setor e à área de saúde. Fabrício, quem acompanhou o nosso mandato, primeiro mandato, deputada federal, sabe que eu sou uma das deputadas que mais liberei recursos na área da saúde e não poderia ser diferente com esta região, com duas barras e todas as cidades que me acolheram de forma carinhosa, respeitosa e me pediram para que eu pudesse estender as mãos. Nosso gabinete de imediato em Brasília abriu as portas para o Fabrício, não só ajudamos com o transporte, acho que é importante para fazer o translado dos pacientes, mas também com uma emenda parlamentar para reformar o posto de saúde de vital importância aqui para a cidade, que é o posto de saúde de Monerá. Quero continuar, se Deus me der saúde e forças, continuar trabalhando para ajudar a cidade, Fabrício, gratificar o nosso compromisso com a região, continuar lutando, me esforçando para trazer mais recursos para melhorar a vida do nosso povo barrense. Falei certo? Falou corretamente. Então, melhorar a vida do nosso povo, da nossa gente, trabalhando e dando resultado. Porque é assim, a Bíblia diz que a árvore boa dá frutos bons. E está aqui um pouco do nosso frutos, essa ambulância novinha, já apertei a sirene, está funcionando, já liguei a chave, já motor zero bala, ar-condicionado. Espero que a população faça bom uso desse instrumento para atender a população. Porque no final, Fabrício, o dinheiro é do nosso povo, é ele que recolhe taxas, impostos e contribuições. E no final, Eduardo, a população só quer isso. Que o investimento que ela faz, que os impostos que ela paga, volte para ela da melhor maneira possível. Então, eu agradeço a Deus e a população. Mais uma vez, obrigada à região, à cidade, ao Fabrício, ao prefeito, à equipe de trabalho. Obrigada pela confiança no 7 de outubro. Eu quero continuar trabalhando mais pelo nosso Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo interior e por você. Muito obrigada. Fabrício, você como vice-prefeito também, mas também responsável pela saúde do município. O que seria da nossa região se não houvessem deputados, como a deputada Rosângela Gomes, preocupado em estar olhando pela nossa região? Porque a gente sabe que nem sempre é assim, mas é bom contar com políticos como a deputada. Eu queria deixar gravado aqui, documentado, que é o único deputado que depois das eleições voltou ao município. Voltou ao município, parabéns, para entregar suas obras e para também abrir novos horizontes, para que sejam realizadas novas situações, novas realizações, novas compras, novos postos de saúde. É uma deputada que não foge da raia, não vem aqui só buscar voto e depois falar assim, um abraço a todos, daqui a quatro anos eu volto. Não, está aqui, pós-eleição, largou todos os seus compromissos de Brasília, de Brasil, de Rio de Janeiro, de São Paulo, que sei que o senhor na roda também, né, daquela baixada linda lá fluminense nossa, né, nossa posse. Mas não deixa de ir e vir quantas vezes for necessário para as realizações. Parabéns. Muito obrigado. Olá, gente. Eu estou aqui no Distrito de Monerar com o nosso vice-prefeito Farris, com o chefe de posto aqui, o Adão, com a nossa secretária, toda a nossa equipe do prefeito, Luiz Carlos. E eu quero também mandar um abraço muito, aliás, para além de especial, para o meu querido Marco Aurélio, que me trouxe aqui no Distrito, caminhou comigo de porta em porta, pedindo ao povo que nos desse uma chance de voltarmos ao parlamento para podermos ajudar o nosso Distrito de Monerar. Aqui estamos no posto de saúde. Estive aqui com o Fabrício, que é o nosso responsável pelo trabalho de saúde aqui, e nosso vice-prefeito. E ele pediu uma emenda parlamentar para fazer a reforma desta unidade de saúde. Graças a Deus, isso só foi possível com o nosso trabalho integrado. Hoje, nós estamos aqui visitando a obra, está de venta em popa, daqui a quatro meses, ó, preste atenção, quatro meses, voltarei aqui junto com o prefeito Luiz Carlos, com o nosso querido Marco Aurélio, com o nosso querido médico vice-prefeito, meu amigo também, o nosso querido Fabrício, e a nossa equipe de fé que trabalha de luta para entregarmos a você, população querida, nosso povo sofrido valente da região, uma unidade de saúde em pleno conforto para dar o melhor atendimento, a melhor prestação de serviço de saúde a você e a sua família. Muito obrigada pela confiança e com a gente assim. É a maneira que eu tenho de retribuir a confiança e a credibilidade que você me deu através do nosso trabalho. Não é isso, nosso querido Fabrício? Isso, eu queria deixar registrado aqui, dentro do SPAM, que era tão maltratado por mais de 17 anos, um mausoléu para atender as pessoas, ao qual eu atendi aqui muitas vezes, sem o menor recurso, tudo mofado, atendendo doente e em casa doente. Isso não pode acontecer mais. E nós conseguimos conhecer essa excelente deputada federal, Rosângela Gomes, que ao mesmo, ao pequeno chamado, ao pequeno pedido nosso, pronto atendimento. Pode deixar, vou levar uma ambulância para vocês, a ambulância de Monerá está indo às barras, daqui a 10 dias está aqui, que ela mandou para a gente, e ela mandou uma vergonha para fazer essa tão sonhada obra de toda essa população por anos e anos e anos a fim, sendo maltratada e mal atendida aqui, devido às condições péssimas de infraestrutura. Outra coisa que a gente tem que deixar registrada, que ela veio aqui para pedir voto e agora está aqui no primeiro mês, segundo, terceiro mês de deputada federal, de novo aqui na cidade, pequena, que dizem o quê? Deputada passa pedindo voto e depois só daqui a quatro anos. Ela que é acompanhando o serviço, é uma deputada que promete, cumpre e vai verificar se está sendo executado o que ela prometeu e cumpriu. Parabéns. É o primeiro mês de trabalho. Parabéns. Nós tomamos o processo no dia primeiro e, desde o dia primeiro, nós estamos nas ruas trabalhando. Lembrando que nós não tivemos recesso parlamentar. Fabrício, olha, minha querida secretária, quem acompanhou as nossas redes sociais viu que durante esse período todo nós trabalhamos todos. Porque é a nossa forma de agradecer a você, que mais uma vez confiou a nós o mandato legislativo. Muito obrigada. Marcoré, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o povo de Duas Badas. Um abraço. Marcoré, mais uma vez. Marcoré, mais uma vez. Marcoré. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma